A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, é responsável por articular e fiscalizar o setor de telecomunicações no Brasil. Ela é responsável, por exemplo, por dar outorga para que uma empresa de telefonia atue no país. Entre as prioridades da Anatel para os próximos meses é o leilão das novas frequências para a operação do 5G, que deve ocorrer no primeiro semestre do ano que vem. A informação foi confirmada durante posse de mais um membro do Conselho Diretor da Agência. Entre os desafios a serem enfrentados pela Agência Nacional de Telecomunicações em 2021 está o leilão 5G. A tecnologia vai ser capaz de entregar uma internet dez vezes mais veloz que a atual 4G. A expectativa é que a chegada da 5G possa democratizar o acesso dos brasileiros à internet e melhorar a qualidade dos serviços. Não é só aumento de potência, ele traz novas tecnologias, vai ter telemedicina, o médico vai poder fazer cirurgia à distância, você irá ver realmente veículos autônomos funcionando na rua. O Brasil ainda tem gaps de conectividade e esse leilão é uma oportunidade singular de fazer valer políticas públicas. Durante a cerimônia, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, lembrou a atuação da Anatel durante a pandemia. Nesse período, aumentou em 30% o tráfego de dados na internet, com o trabalho remoto e os estudos online. E mesmo com a rede pressionada, não houve prejuízo aos usuários. Com a posse desta quarta-feira, foram preenchidas as cinco vagas do Conselho Diretor da Anatel. O novo conselheiro é Carlos Baigorre, servidor de carreira, formado em economia e com bastante experiência na área de telecomunicações.